Chega Querem ver o nosso sangue Que coincidentemente Tem a mesma cor O sangue deles Só de olhar dá pra ver Que eles não nos suportam Mas eles têm que entender Vidas pretas Importam Ei, senhor de gêmeo Eu sei bem quem você é Tanto preconceito Eu não aguento mais Por milhões de pretos É que eu tô cantando Se for pra morrer Eu vou morrer lutando Temos um sonho Há anos Estamos marchando Sim, eu por você Você por mim Sem força bruta A luta da gente Vai ter um fim Irmão me ajuda Cantando assim Chega 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 Eu vou morrer Eu vou morrer lutando Temos um sonho Há anos Estamos marchando Sim, eu por você Você por mim Sem força bruta Sem força bruta Sem força bruta A luta da gente Vai ter um fim Irmão me ajuda Irmão me ajuda Cantando assim Vidas pretas Importam Como todas as outras Chega 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 Tem um dos sonhos A noite Por você Você Por mim Chega 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 Música Obrigado.